E aí meus queridos, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Deixa eu arrumar o cabelo aqui pra gente falar sobre Lumena e Juliette. A Lumena se emocionou e chegou até publicado no seu Instagram o momento que ela se encontrou com Juliette no episódio publicado ontem lá na Globoplay. Você nunca esteve sozinho, o terceiro episódio publicado da série da Juliette, essa minissérie que tá bombando aí na internet. E vamos ver o que que tá pegando. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like, tá certo? Simbora, viu que tá pegando os inscritos? Vamos nessa. Antes que você puder, gente, me segue lá no Insta, arroba Olá, sou o Rafa, primeiro link da descrição. Juliette emociona ao postar... Não, é Lumena, né? Lumena se emociona ao postar vídeo do seu reencontro com Juliette. A psicóloga foi convidada para participar do documentário da Paraibana, intitulado Você Nunca Esteve Sozinha, do Globoplay. Do BBB21 para a vida, na noite dessa terça-feira, dia 13 de sete, Lumena e Juliette surgiram juntinhas nas redes sociais em um reencontro emocionante ao fim do reality show. A psicóloga foi convidada para participar do documentário da Paraibana, intitulado Você Nunca Esteve Sozinha, na streaming da Globoplay. Vamos ver aqui o reencontro. Pessoal, vamos ver o que o pessoal está comentando. Aqui, vamos lá, vamos descer um pouquinho aqui. Ah, que ótimo, segue o baile. Eu amo. Ai, mulher, tanto que fico feliz de ver Lumena, harmônica, que segue se posicionando, mas ao mesmo tempo transparece leveza e felicidade. Desejo sucesso para ti. Comentou um público, uma pessoa que compõe o público. Foi emocionante, Lu. Chorei por vocês. Comentou a Rai. Também comentou aqui a Gabi. Eu chorei junto com vocês. É muito lindo ver a evolução de Lumen. Emocionante, Lu. Você está sendo uma das melhores pessoas desse pós-BBB. O que vocês acham, gente? Vocês acham que a Lumena mudou mesmo? Porque a Lumena, como vocês se lembram, ela fez muita, muita besteira dentro da casa, né? A gente se lembra dessa ocasião aqui, ó. Eu achei a roupa de Lumena. E ela achou que eu estava, tipo, com inveja ou querendo me apropriar. Não sei. Aí eu estou julgando. Olha ela, apontando o dedo na cara. Primeiramente. Eu julguei. Primeiramente, ressignificando a informação que você trouxe, que ela é falsa. Certo. Então vamos aprender, que eu quero aprender. Me ensine. Eu quero aprender. Eu estou aqui só. Olha, Juliette. Eu só quero que você... Isso. A Gilberto era brava, hein? Gilberto e a Juliette e a Sara eram pessoas muito, muito excelentes nessa época do BBB. A Sara depois carregou o Gilberto, né? Por um lado que não deveria ter ido. O Gilberto poderia ter ganho esse BBB junto com o Sara. Porém, né? Aquela traição em cima da Juliette foi o fim da picada. Mas vamos ver. Vamos ver o que está pegando aqui. Lumena agradeceu aos seguidores do Instagram pelo carinho que recebeu dos fãs de Juliette. O carinho grandão que estou recebendo de todos os cactos hoje está me deixando emocionada. Começou na legenda. Muito massa. Esse apoio acolhido de vocês. Obrigado. É legal. Legal. Corre lá para assistir Lumain no novo episódio do documentário da Juliette no Globo Play. Disse a Morena no final. A Juliette também reagiu aos momentos onde os outros participantes falavam mal dela pelas costas. E é algo que a gente vai falar no próximo vídeo, mas nesse a gente já vai fechando por aqui, tá certo? Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o like. Voltamos mais tarde com mais vídeo. Tamo junto, meus queridos. É nóis. Tchau.